O filme passou pela minha cabeça, um filme com roteiro medíocre da minha curta existência, cujo único acontecimento marcante tinha sido o meu encontro, Tomová. O filme passou pela minha cabeça, um filme com roteiro medíocre da minha curta existência, por fim, com roteiro medíocre da minha curta existência, de fato, com roteiro medíocre da minha curta existência, uma mão aquibehomem negros vários triunfos, Break on through to the other side Break on through to the other side Eu ali, fumando, bebendo Escrevendo meus poemas com suas rimas pobres E desejando fervorosamente que um portal mágico se abrisse Ali, na parede do meu quarto Everybody loves my baby Everybody loves my baby Shige, 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 Shige I'm the king, I'm the king Break on through to the other side 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 Break on through to break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side Vem! Vem!